A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NUENTINHO Alô? 所以 Меня esperavam Querem測ir un acuerdo 你的 Primeiro Someone familiar Sure É, pode ser. Vem, 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 não quebra a cabeça com isso, não, vem. É melhor me fazer um carinho. Esse negócio da minha madrinha está muito estranho. Eu tenho que descobrir o que ela fazia aqui no prédio. Eu preciso descobrir logo. Boa noite, meu amor. Oi. Com quem estava falando, hein? Eu ia ligar para uma amiga. Ah, e por que você desligou? Por que você chegou hoje um pouco mais cedo do que de costume? Porque eu quero jantar com vocês todos, minha filha. Principalmente com você. Eu sei que você se queixou ao seu pai de que eu estou te abandonando. Isso não é verdade? É, meu amor, é verdade, mas... não vai ter mais queixas de mim, eu te garanto. Tomara. Eu prometo. Vai descendo para a sala de jantar, que eu vou depois. E você disse a verdade a essa senhora? É, tio. Não tive outra saída. Não podia permitir que ficasse pensando dessa forma de... de Nandinho e de mim. Ela não pode dizer nada ao Nandinho? Não, porque nós duas prometemos que não diríamos a verdade. Por enquanto. Não creio que essa pobre senhora desista facilmente do menino. Está há muitos anos se sentindo mãe dele, amando-o como seu verdadeiro filho. É, tio, eu sei. Vai ser terrível quando chegar o momento de separá-los. Isso nunca vai acontecer, tio Loro. Quando a verdade for dita, Agrippina vai morar onde meu filho quiser que ela more. Eu acho isso muito bom, Maria. Você devia ter coragem de dizer a verdade a Luiz Fernando e a seu filho. Não, não, dona Vitória, não. Preciso... Preciso de tempo para que meu filho seja bem educado. E para que chegue a me amar também. E claro, a me perdoar. Por ter abandonado. Preciso... Que me dê a maior quantia possível em dinheiro. Por favor. A senhora vai transformar você num cavaleiro. Mas você comporte-se bem, filho. Seja bom para ela e me faça ficar bem. Que diga sempre... Como Agrippina criou você bem. Que decente, que honrado. Você está muito emocionada, mãe. Poxa, eu não estou me aguentando de alegria. Eu queria gritar de tão contente que eu me sinto. E dar pulos, mesmo com essa perna ruim. Então eu posso me mudar lá para o apartamento que a dona Maria alugou antes da senhora sair daqui do hospital? Pode, filho. Eu já disse. Obedeça a ela como se fosse eu. E se ela brigar, você se segura. Como se a sua mãe brigasse. Ela é uma santa. E como é bonita, mamãe. Eu olho para ela, olho. Já sinto um carinho tão grande por ela. É a voz do sangue. Como? Não liga para mim. Eu não sei o que eu digo. Comporte-se bem, meu filho. A única coisa que eu peço é que por mais que você suba, não esqueça nunca essa pobre velha que tanto te ama. Mas você está chorando, mãe. Você está virando ciumenta? Você acha que eu vou amar mais essa senhora do que você? Ah, mãe. Parece que eu não me conheço. Olha, se você me disser agora para não vê-la mais, eu não vejo e acabou. Não, não. Deus te proteja, filho. Eu quero o melhor para você. Chegou a hora da sua boa sorte. A que você merecia. Chegou para nós dois, mãe. Porque o que é meu é seu. Que Deus te abençoe sempre, Nanju. Sempre. Tu és o grande amor que eu esperava Eu que tanto havia sonhado Até que enfim chegou Ah, eu te dei a minha vida Eu te dei até amor A mamãe mudou muito desde que você falou com ela. Ela está irreconhecível. É, é outra pessoa. A Téia está cantando. Há muito tempo que ela não cantava. É, ela está mais carinhosa comigo E tudo que eu peço, ela diz sim. Que bom. Você vai àquela festa que te convidaram? Vou, papai. E conto com vocês. É melhor contar com sua mãe, que é mais difícil de conquistar. Eu já conquistei, papai. Eu disse que ela não me nega mais nada. Eu quero comprar um vestido lindo para esse dia. Compre o que você quiser. Diga à sua mãe que não se preocupe com as despesas Que eu quero ver você muito bonita. E ela também, é claro. Obrigada, papai. Eu vou falar com ela. Hoje à tarde eu quero ir comprar o vestido. Nandinho? Sou eu, Maria. Está estudando? Ai, que coisa boa. Ai, meu amor. Eu não paro de pensar em você. Por quê? Tudo é muito pouco para o que você merece. Nando. Meu amor. Como eu te amo. Música Amor. Año. 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 Música Tchau, tchau.